Qual a dose segura de álcool na gestação? Muito fácil de responder essa pergunta, é zero, zero. Nós precisamos, a sociedade precisa ouvir essa informação e precisa se conscientizar disso. Desde 2015, um grande artigo publicado na revista americana Pediatrics, lançou aí no mundo científico uma série de informações impactantes sobre os efeitos do álcool que a gestante ingere na vida desse feto. Efeitos cognitivos, comportamentais, neurológicos, uma série de questões, inclusive síndrome alcoólica fetal relacionadas à ingesta de álcool na gestação. A partir daí, a Academia Americana de Pediatria tem publicado com veemência, enfatizando a questão de que nenhuma dose de álcool, de nenhum tipo de álcool, é segura na gestação. Nós precisamos entender que o nosso fígado não está preparado para metabolizar o álcool, seja criança ou não. Porém, como o feto é imaturo, ele está em formação e o fígado dele é completamente imaturo, os efeitos dessa bebida, do álcool, na vida dele vão ser muito, muito mais graves. E a gente precisa lembrar também que ele está no auge da formação celular, que ele está no auge do desenvolvimento dele. Período gestacional, sem dúvidas, é o período mais crítico das nossas vidas. Alguns estudos mostram que por causa dessa imaturidade do fígado, depois que a mulher ingere uma certa quantidade de álcool, uma hora depois, o teor alcoólico do corpo dessa criança, o álcool que passou pelo cordão umbilical, vai fazer com que esse teor alcoólico no corpo da criança seja oito vezes maior que no corpo da mãe. Os efeitos são até oito vezes mais impactantes no corpo do feto do que no corpo materno, justamente pela imaturidade do fígado. Então, a gente faz uma equivalência como se ele tivesse tomado, se ela tomou uma taça de vinho, como se ele tivesse tomado oito taças de vinho. Gente, isso é muito grave e precisa ser olhado, ouvido, enxergado com muita atenção pela sociedade e por todos os profissionais da saúde. É muito comum a gente receber no consultório mães que amamentam, por exemplo, que falam, ah, mas eu tomo sim uma tacinha de vinho na amamentação, inclusive na gestação. Então, eu escutei que eu poderia tomar uma, duas tacinhas. Querida, isso não existe. Se você está grávida, se você está amamentando, você não deve consumir bebida alcoólica. Faça isso pelo seu filho, por amor ao seu filho e às suas próximas gerações. A gestação é um período ouro no desenvolvimento humano. Não é a hora da gente brincar com coisa séria. E digo mais, quero aproveitar e falar também, estender essa fala, as tentantes. Se você é um casal que está se programando para engravidar, evite o consumo de alvo. Na minha opinião, antes da fecundação, em um período de alguns meses, esse casal não deveria consumir alcoólica. E se você não sabe quando você vai engravidar, se você tem uma vida social e de vez em quando você tem um contato com álcool, não consuma álcool na segunda fase do ciclo menstrual, porque você não pode engravidar alcoolizada. Várias revistas científicas de grande parte do mundo, como a Science, Nature e The Lancet, têm mostrado que no momento da fecundação, na volta daquele líquido que forma a primeira célula do bebê, aquele líquido reflete o mundo exterior a ele. Ele reflete o organismo materno. Então, engravidar alcoolizada é uma coisa que não deve passar pela sua cabeça. Eu acho que esse vídeo tem um conteúdo muito importante. Compartilhe. É um tema que é de interesse da saúde pública, da saúde coletiva, porque nós estamos vivendo uma geração de crianças com inúmeras doenças crescendo de forma assustadora e estamos, nós cientistas, buscando as causas. E o comportamento humano está fazendo com que muitas crianças adoeçam por doenças, às vezes, que nem existiam ou que iam surgir na nossa vida só na idade adulta e estão sendo antecipadas. Então, papai e mamãe, nada de álcool no período pré-gestacional, na gestação e na amamentação. Combinado? Então, deixa um like aqui nesse vídeo, acompanhe todos, se inscreva no meu canal e estamos juntos, fazendo a diferença nessa e nas próximas gerações. Um beijo!